Feito os bochinhos de ocorrência registrados pela Polícia Militar, podemos destacar três deles, sendo que um foi a localização de um veículo no parque municipal aqui de Altraguaia, uma motocicleta. Segundo informações, foram dois indivíduos que entraram no parque municipal conduzindo e a deixaram às margens do rio Boiadeiro. E quando a guarnição chegou no local e visualizou essa motocicleta, ela estava com o dispositivo de ignição violado, ou seja, ali onde se coloca a chave para a partida, estava todo quebrado. Então, como não foi localizado os indivíduos, apenas a motocicleta foi encaminhada ao Siretran, aqui da cidade, e registrado devido boitinho de ocorrência. Também teve uma ocorrência de perturbação de sossego, onde o vizinho veio a representar contra o outro, isso em virtude de som alto. Então, a Polícia Militar teve que intervir, foi feita a condução do som, do objeto perturbador, e também do proprietário, a delegacia. E a terceira ocorrência, que vale a gente destacar também, foi uma briga de casal, que ocorreu na via pública, uma ocorrência de Maria da Penha, e terceiros acionaram a Polícia Militar, informando da situação. Então, também a Polícia Militar, então, interveio, conduzindo esses dois, a delegacia, para as providências. Nesse feriado aí de carnaval, mesmo não tendo as festividades, é bom a comunidade se cuidar, não é isso? A Polícia Militar vem atuando de forma preventiva, conforme os decretos municipais, também estaduais, ressaltando que a aglomeração tem que ser evitada. Então, nesse feriado também, a Polícia Militar continuará fazendo as ações preventivas, evitando a aglomeração, e que a gente pede também que a sociedade possa fazer sua parte e contribuir para evitar a disseminação do coronavírus, ainda nesse feriado. Apesar de não ter nenhuma festa programada, então a gente pede a colaboração da sociedade. Qualquer problema pode entrar em contato com a Polícia? A Polícia Militar está sempre à disposição, 24 horas por dia, via chamada de emergência 190, e também pelo telefone funcional, que está na viatura, à disposição, de 66996809744.